Olá amigos do YouTube, hoje nós vamos falar sobre esse chuveiro Jet Turbo da Lorenzetti. Nós vamos explicar passo a passo como abre e como fecha ele e trocar a resistência. Para você tirar esse chuveiro da parede, você deve primeiro tirar essas presilhas que prendem a rede de água. Logo a seguir, você vai bater na lateral direita do chuveiro, forçando para a esquerda, conforme está indicando a seta. Se ele tiver sido montado corretamente, ele vai sair muito fácil. Só para demonstrar, os parafusos atrás do chuveiro, vai correr nessa posição das bolinhas azuis. Quando você forçá-lo para a esquerda, eles vão sair rapidamente. Bom, a primeira coisa a fazer, é tirar o chuveirinho. Vamos tirar o chuveirinho. Aqui, para você fazer a limpeza, lavar essa parte aqui, lavar o chuveirinho. É muito fácil a limpeza, no caso desse. Diferente dos outros chuveiros que tem por aí, que você não consegue limpar os buraquinhos de onde sai a água, de maneira alguma. Mas isso aqui não tem necessidade de mexer. Eu só estou mostrando para você, como que faz para desmontar e fazer a limpeza. Eu, pessoalmente, não gosto desse chuveiro. Tirar essa parte aqui. Tirar esse encaixe aqui do chuveirinho. E esse, parafuso. Ele fica preso. Esse modelo aqui é preso só nessa, nessa presilhazinha aqui. E no parafuso. Já tem alguns que é preso aqui, ó. Por dentro. Então tem que ter cuidado para não, não quebrar. Puxar aqui com a chave. Em alguns modelos. Para tirar. Mas nesse aqui, é só esse aqui mesmo. Está aberto. Agora nós vamos trocar a resistência. Ele vira um chuveiro normal. Como outro qualquer. Na hora de trocar a resistência. Agora, ó. Nós vamos pegar aqui e abrir. Rodar para esse lado. Sentido anti-horário. Olha aqui, ó. Queimou uma das resistências. Ao invés de trocar essa resistência. Eu vou restaurar. Vou consertá-la. Aqui é onde a seta azul está apontando. Tem um terminalzinho. Que ficou preso nesse local. Nós vamos retirá-lo. E reconectar a resistência. A primeira é assim. Vou abrir esse terminal. Agora, eu vou colocar o fio da resistência aqui. E apertar. E colocar lá. E a outra maneira é usar esse terminal. Eu peguei aqui o alicate menor. A primeira vez. A Bar. Agora é só apertar Bom, esta é uma das maneiras Agora você coloca lá e está resolvido o problema Por um tempo Agora a outra maneira É a seguinte, você alonga Puxa aqui um pouquinho Dobra ele E coloca aqui Desta maneira Desta maneira Agora tem que apertar o máximo que você conseguir Dos dois lados Agora é só encaixar lá Isso aqui não deve ficar encostando em lugar nenhum Eu sei que os eletricistas Aí vão criticar Mas Isso aqui É o que eu estou ensinando É um jeito Extra oficial É uma gambiarra que você faz E o chuveiro funciona da mesma maneira Sem precisar trocar a resistência Encaixou Pronto Pronto Está aí Nós não trocando a resistência Nós apenas Ela tinha queimado do pezinho do terminal Nós apenas colocamos outro terminal Pronto 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 Agora é só tampar novamente Na hora de tampar Tem que ter o cuidado Com o fio terra aqui Você vai colocar ele Dentro desse cano O fio terra dentro desse cano Pronto Tem que rosquear Do jeito que termina Ele na parte de baixo Aí Ficou exatamente Onde estava Agora Para montar Novamente É muito simples Vai só colocar a tampa E só lembrando Que não pode ligar o chuveiro Com a Ligar a água Com o chuveiro ligado Ó Primeiro você vai colocar aqui Neste Negocinho aqui Depois Coloca aqui novamente Só lembrando que na hora que for ligar o chuveiro O disjuntor tem que estar desligado Solta a água primeiro Depois que correr bastante água Aí você vai ligar o chuveiro Aí você vai ligar o chuveiro Isso aqui você tem que ter cuidado na hora de colocar Para não ficar descentrado Porque as vezes você põe ele meio torto Para baixo Para baixo Não fica certo É bom sempre deixar desligado aqui também Depois que soltar a água você liga Agora por último vamos colocar o chuveiro Esse aqui não vai ter jeito de eu demonstrar lá na parede Porque Ele Ele não está Ele não vai ser colocado agora Ele vai ficar na reserva Somente o dia que o outro Que está lá estragar Que esse aqui vai para lá Mas É certo que vai estar funcionando Perfeitamente Então está aí Se você gostou desse vídeo Dê um ok Compartilhe E se inscreva no meu canal Muito obrigado Um abraço E até o próximo vídeo